Como é que é, meus putos do ossos? Vamos lá aqui para mais um vídeo. E hoje temos aqui um vídeo sugerido por um subscritor. E ele perguntou como é que é em termos de manutenção do VP110 e do PD130. Qual é que custa mais em termos de revisão? Quanto é que gasto no Tulete numa revisão? Quanto é que gasto no Ibiza numa revisão? Como sempre, o material chegou da AutoParts Logística. Eu já fiz aqui a separação dos dois carros. Tenho aqui as duas faturas. E vamos comparar os preços do mesmo material para os dois motores e para os dois carros. Lembrando, estamos a falar dos motores VP110 e PD130. Tanto pode vir nos Ibizas, nos Toletes, nos Boras, nos Golfos, nos A3. Epá, pronto. Estamos a falar das mecânicas, ok? Depois os preços vai variar mais ou menos a mesma coisa. Vamos lá. Então vamos começar aqui pelo bujão do cárter. Aqui temos dois. Um para cada carro. E são exatamente o mesmo preço. 1,02€. Agora vamos aqui passar para o óleo. Eu sei que vocês se vão perguntar. Então, mas olha, eu tenho o mesmo óleo para os dois carros. Sim. Este da Leaky Moly TopTec 4100 5W40 tem as duas normas que dá para os dois motores. A gente cumprindo a norma, podemos usar o mesmo óleo. Temos é cumprir a norma de cada carro. Então vamos usar o mesmo óleo para os dois carros. E como é o mesmo óleo, é o mesmo preço. 29,72€. Tiramos daqui o óleo. Chegamos aqui para o lado. Já não precisamos dele. Vamos aos filtros de habitáculo. Lembrando, deste lado temos o Toledo. Deste lado temos o Ibiza. E vamos lá aos filtros de habitáculo. São os dois filtros da Wix. E o do Toledo custa 3,36€. E o do Ibiza 4,15€. Passamos agora aqui para os filtros de ar. Que é a única coisa que é de marcas diferentes de um para o outro. Tentámos usar aqui, eu juntamente com a Autopartes, uma marca em termos de preço equivalente. Porque a Wix não tinha disponível de momento o filtro para o Toledo. O Toledo tem assim um filtro ligeiramente maior. Ou seja, é praticamente o dobro do do Ibiza. E então a gente usa uma marca equivalente para termos mais ou menos o mesmo preço. O filtro de ar aqui no Toledo é 5,97€ o maior. E para o Ibiza 5,09€. Se ainda há bocado no filtro de habitáculo tínhamos o Ibiza mais caro. Agora no de ar temos o Toledo mais caro. Seguindo aqui para os filtros de gasolina. Mais uma vez deste lado do Toledo. Deste lado do Ibiza temos dois filtros de gasolina. Desta vez os dois da Wix. Temos aqui o do Toledo 13,11€. E o do Ibiza 12,04€. Mais uma vez temos o material do Toledo ligeiramente mais caro. Mas vocês já estão a ver que é por poucos cêntimos. Para finalizar vamos aos filtros de óleo. O Wix tanto para o Toledo como para o Ibiza. E no Toledo temos 3,20€. No Ibiza temos 3,17€. Como vocês puderam ver pelos preços o material anda muito equivalente. Temos aqui um total para o Toledo de 69,58€. E um total para o Ibiza de 68,13€. Em números redondos no Toledo gastamos mais 1€ na manutenção. do que no PD-130. O VP-110 neste caso tem uma manutenção. Pá, números redondos. Um eurito mais caro que o PD-130. Mas para vocês terem uma ideia dos custos destes carros em termos de manutenção. Óleo, filtro de óleo, filtro de gasóleo. Temos aqui o filtro de ar. Aqui embaixo o filtro de habitáculo para os dois carros. A manutenção fica menos de 70€ para os dois carros. Temos 69,58€ no Toledo. 68,13€ para o Ibiza. Menos de 70€ fazemos a manutenção de óleos e filtros. Todos os filtros. Todos os filtros. Não vamos deixar nenhum de parte. Vamos mudar todos. Até o de habitáculo. Que teoricamente não temos que mudar sempre que fazemos a revisão. Mas aqui demos o exemplo de mudar todos. Ok? E pronto, malta. Obrigado pela sugestão deste vídeo. Se tiverem sugestões para outros vídeos. Comentem aí que eu vou tentar trazer. Temos aqui dois cartõezinhos de Autopartes Logísticos. Depois põem no vosso carro após a revisão. Lembrando, na descrição eu vou deixar a referência de cada produto. Esta referência que está aqui em cada filtro. Eu vou separar Toledo e Ibiza. E vou deixar a referência de cada produto. Vocês é só copiarem e colarem no site da Autopartes Logísticos. Que não andam à caça da peça. É pumba. É que está aqui. É que vai estar lá na referência para vocês. Se quiserem comprar, fazer a manutenção ao vosso carro. Ao vosso Toledo. Ao vosso Ibiza. Ao vosso VP110 ou PD130. Em quer carroceria que ele esteja. É isto que vão gastar. É isto que vão receber. E a Autopartes não falha. Como eu estava a dizer. Obrigado pela sugestão. Se tiverem mais sugestões de outros vídeos. Comentem aí. Que eu vou tentar trazer sempre que possível. As vossas sugestões respondidas aqui em vídeo. Ok? Fiquem bem. Um grande abraço. Subscrevam as minhas redes. Consultem a Autopartes. Partilhem. E deixem aí o like. E toquem ao badal. Toquem ao badal para receber as notificações. Um grande abraço. E um grande gás.